No último episódio de Metal Gear Solid, encontramos Mario e enfrentamos Psycle Mentes. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Metal Gear Solid. É exatamente aqui onde paramos no último episódio e vamos continuar. Vamos pegar esses recursos aqui, equipar o cartão nível 5, entrar na porta e vamos ver o que vai acontecer. Beleza! Vamos para a direita aqui. Vamos ver se tem alguns recursos. Beleza. Deixa eu subir por aqui. Ela está ali. E nós temos que dar um jeito de chegar lá. Aqui é realmente bem escuro. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Aqui vai ser bem complicado. Tem vários lobos. Ou cães lobos, como o Snake mesmo disse. Vamos tentar passar pelo cantinho. Opa. Vamos tentar correr aqui. É naturalmente bem escuro aqui mesmo, galera. Vamos rapidamente aqui pelo canto. E eu vou ensinar um truque para esses lobos não darem tanto trabalho. Bom, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos equipar a caixa. E agora vamos dar um soco na Meryl. E colocar a caixa. Para provocar, ela vai pedir para o cachorro fazer xixi na caixa. Muito bem. Agora, quando a gente passar por lá, a gente equipa a caixa que vai estar com o cheiro do xixi dos cachorros. E os lobos não vão nos atacar. Simples assim. Agora, de alguma maneira, ela sabe onde estão as minas. Olha só, ela está fazendo todo esse caminho. Naquela velocidade, né? Então, o que você acha? Muito bem. Muito bem, né? Como você sabia onde as minas foram? Parece estranho, mas quando a Mantis foi em minha mente, eu consegui ver onde as minas foram colocadas. Você está impressionada? Muito bem, aqui temos que equipar a visão térmica. Temos que agachar para poder pegar essas bombas. Muito bem. Meryl! O que é isso? Meryl! 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 Eu acho que é o meu que eu quero. Mesmo eu conheço isso. É o mais antigo do livro. Os snipers usam me para baita para lutar você. Fala! Me atrapa, snake! Não! Minha arma! Eu não posso atrapá-lo por mim mesmo. Não se mova! Eu prometi... Eu não vou te apressar. Eu... 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 Eu posso ainda ajudar. Eu quero te ajudar. Quieta. Segura sua força. Eu era um fã. Eu queria ser um soldado. Mas a guerra é um mal. Não há nada glamouroso sobre isso. Snake, por favor, salvá-se. Vá para viver e não se desculpa em pessoas. Não me esqueça. Agora, sai daqui. Meryl! Não me esqueça. Não me esqueça. Snake, é um mal. O Sniper está te ensinando. O Sniper está te ensinando. O Sniper está esperando para você ir para ajudar Meryl. Não importa para ela. Ela está apenas assistindo e esperando para você expor a você. Talvez assim, mas Meryl não pode estar tão longe. Snake, você pode ver Wolf de onde você está? Não há lugar para esconderia entre aqui e a torre. Ela deve estar no segundo floor da torre. Se Wolf está na torre de comunicación, ela pode ver você perfeitamente. É a posição clássica de sniper. No distante, você não pode atirar ela com uma arma de standard. Você vai precisar de um rifle de sniper. Colonel, desculpe. Eu vou salvar Meryl, não importa o que é necessário. Ok. Obrigado. O que está acontecendo, Naomi? Nada. Eu estou apenas surpresada que você está dispostando a se sacrificar. Você tem os genes de um soldado, não um salvador. Você está tentando dizer que eu só estou interessado em salvar minha própria pele? Eu não iria tão longe, mas... Eu não sei o que as minhas são as genas, e eu não me importo. Eu opero em instintos. Como um animal? Eu vou salvar Meryl. Eu não preciso de uma excusa. Ok. E eu não estou fazendo isso para alguém mais. Eu vou salvar Meryl por mim mesma. Colonel, não se preocupe. Snake. Obrigado. Eu entendo. Eu me desculpe. Muito bem. Primeiro de tudo... Vamos colocar isso daqui para ver se não tem mais minas. Beleza. Vamos colocar o card e vazar daqui. Não tem como enfrentar o Sniper Wolf sem uma Sniper. Vamos fazer algumas ligações aqui. Agora vamos ligar para o Otacon, que é o Emerick. Bom, a viagem vai ser longa, mas tem um pequeno truque aqui. Vamos sair rapidamente deste lugar. Vamos aqui para a caixa, aliás, eu quero vir aqui primeiro, porque tem uma outra entrada com alguns recursos. De azepã, isso aqui nós vamos usar. Agora sim, vamos voltar aqui e colocar a caixa. Podemos até dar uma explorada aqui, notem que os lobos não atacam mais. Vamos dar uma olhada, já está cheio disso daqui. Não tem nada. Vamos posicionar certo aqui para não ter erro, agora sim. Perfeito. E vamos lá. Temos que ir no hangar do tanque. É aquela primeira sala que nós fomos no jogo. Então vamos sair daqui rapidamente, vamos ver se não tem nada por aqui. Temos uma caixa de munição, mas já está cheio. Beleza, vamos pela porta aqui. Vamos continuando, vamos pegar o elevador. Aliás, deixa eu dar uma explorada aqui, como pegamos um cartão acima, pode ser que tenhamos alguma coisa aqui que não pegamos. Pegamos a caixa B, essa daqui ainda não abre. Vamos ver aqui, de azepã, munição. Temos a visão noturna também. Isso a gente ainda não tinha e seria bom naquela parte dos lobos. Beleza, vamos chamar o elevador. Vamos para o andar 1. Muito bem. É aqui onde está o truque. Primeiramente vamos para a esquerda, vamos descer um pouco. Temos algumas granadas. E aqui é onde está o truque. Aliás, ainda não, né? Vamos escapar desse guardinha primeiro. Vamos esperar ele sair de perto. Beleza, vamos por aqui. Aqui está o macete. Vamos esperar mais um pouquinho. Tem um guarda ali na frente. E temos um caminhão aqui. Agora nós vamos subir no caminhão. E equipar a caixa A. Não esqueçam, a caixa A. E aí vai rolar uma ceninha. Olha só que beleza. Nós vamos lá para o começo do jogo. Disfarçados de caixa. Chegamos, hein? Vamos fazer o seguinte. Tem vários guardas e câmeras aqui. Vamos por baixo. Muito bem. Tem um duto aqui na parte de baixo. No começo do jogo nós fomos por aquele duto lá de cima. e agora vamos por este daqui. Está bem escuro. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou para a direita. Vamos por aqui. Tem um pouco de água. Vamos acelerar o passo. Vamos tentar evitar os confrontos para não usar recurso à toa. Aqui está a visão noturna que nós pegamos. Ajuda, mas fica meio cansativo. Metal Gear 1 é bom demais. Nem comento, viu? A história então nem se fala. Chegamos, hein? Opa. Alguns passos. Será que é aqui? Eu acho que não. Ah, é no andar de cima. Bom, chegamos aqui. Vamos chamar o elevador. E vamos para o B2. Beleza, chegamos aqui. Está cheio de guarda. Vamos com muita cautela. Temos que achar onde está a Sniper Provavelmente deve ser Em uma sala Onde precise do cartão level 5 Enquanto isso Vamos pegando outros recursos Eita, complicou aqui Vamos esperar esse guarda aqui sair Muito bem É nível 3 Ali tem dois guardas Provavelmente deve ser a nível Onde a segurança é maior Esse guarda aqui Não sei para onde ele vai Esse aqui subiu Vamos descer aqui Nível 1 Deve ser aqui Esse guarda não sai da porta Só pode ser aqui então Vou tentar vir aqui bem cuidadosamente Eu acho que é aqui viu Vamos com calma Muito bem Vamos fazer o caminho de volta Muito cuidado Vamos esperar esse guarda Sair aqui da porta Beleza Vamos descer por aqui Eu acho que temos mais algumas coisas Para pegar Temos uma porta aqui É aqui onde tivemos a batalha Contra o Ossalot Vamos com cuidado Que aqui tem uma câmera Vamos jogar uma Chefe Grenade C4 C4 E aqui temos a câmera Não tem mais nada Já podemos voltar Muito bem Aqui não tem mais nada Vamos seguir o nosso caminho E enfrentar a Sniper Wolf Vamos fazer o caminho de volta Vamos para o elevador Está chegando um guarda Corre meu filho Corre Muito bem Agora vamos por aqui Para quem não acompanhou os episódios passados É onde enfrentamos o Vulcan Raven Aqui vocês já sabem Tem algumas minas Vamos pela esquerda Para evitá-las Muito bem Temos algumas câmeras ali na frente Vamos tomar cuidado E passar bem pelo canto Só para mostrar Aqui tem uma caverninha Com algumas Chefe Grenade Agora podemos Ir normalmente Tem mais duas câmeras aqui Vamos com cuidado Muito bem Vamos aqui para o cartão 5 Beleza Sem maiores problemas É aqui onde pegamos Aquele caminhão Que nos levou até O começo do jogo Vamos colocar a caixa B Aqui Para tentar escapar Desse guarda Beleza Já foi embora Vamos esperar ele se afastar Um pouco mais E agora vamos Para o elevador Aqui em cima Muito bem Agora vamos Para o B2 Ou será que é o B1 Eu acho que o B2 É onde pegamos o Otacon E o Ninja nos enfrentou É Aqui mesmo Vamos então voltar É o B1 Chegamos Chegamos Aqui é a sala Onde enfrentamos O Psycho Mentes No último episódio Já estamos chegando E vamos ter a batalha Contra Sniper Wolf Particularmente É o vilão Que eu mais gosto Sniper Wolf Vamos fazer o caminho De volta Os lobos estão esperando Vamos colocar a caixa Perfeito É um belo truque Outra dica É usar uma granada De Stun Que já era também Eu vou aqui Para baixo Primeiro Para pegar novamente Alguns recursos Já estamos cheios Se eu não me engano Tem um Diazepam aqui Ah, já está cheio também Então podemos continuar Beleza Aqui é onde estão Os filhotinhos E agora é a hora É a hora da verdade Vamos ter que ter Muita cautela Pois ela está Com a mira Na gente Nós vamos ter que usar O Diazepam E a PSG1 Vamos com muita cautela Eu preciso conseguir Mirar nela primeiro Vai ser difícil Ela está com a mira Na nossa cabeça Olha só Vai ser difícil Eu acho que por aqui Não vamos conseguir Acertar nela Vamos ver onde ela está É Só tem um pequeno Raio de visão Não vai dar por aqui Caramba, hein Preciso usar aqui Um Rayton Ela não está mais Com a mira na gente Vamos usar aqui Ela não está com a mira Agora está de novo Eu acho que por aqui Vai dar bom, hein Vamos usar um Diazepam Acertamos o primeiro Dois tiros, hein Agora nos acertou Vamos com calma Onde que ela está Opa Acabou o Diazepam Aí, muito bem Mais dois tiros Eu acho que é o suficiente Vamos lá, hein Você não está dando pega Valeu Falou Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Aqui não tem nada Aqui também Tem uma caixa de munição Bem aqui Muito bem Muito bem Vamos ver aqui Onde ela estava Repare que tem um pouco De sangue ali Tem um pouco de sangue Aqui na escada Tem muito sangue aqui Bom, galera Mas vai ser o seguinte Eu vou deixar para continuar No próximo episódio E eu conto com vocês A história está muito boa E está muito divertido Fazer esse jogo Quem puder deixar aquele joinha Fico muito agradecido Um forte abraço Valeu Fui Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho